Fui uma sortuda por ter sido colocada no teu caminho para me ter ensinado a acreditar e a amar de novo e ser feliz com alguém. Espero que esta tenha sido apenas o princípio da nossa história. Até nisto nós fizemos igual. E que juntos passemos muitos mais momentos inesquecíveis. Sempre a subir, gosto de ti. E sim, quero continuar esta linda história contigo. O que é que se passou aqui? Porque isto acaba bem, mas esteve para não acabar. É verdade. Ó Karina, então antes de ler estes votos, pregou-lhe uma partida. Foi, é verdade. E eu que me gostou de fazer aquela partida. Foi, se calhar, aquilo que ele dizia. Ele tinha alguma razão. Inconscientemente eu precisava da última prova em que ele gostava de mim. E então, pronto. Fiz aquilo para ver a reação dele e partiu-me o coração. Ó, Bíblia. Ó, Júlia. Já viu o que é? Uma gata a arranhar. Isto não se faz, Júlia. Não merecia, não merecia isto. Porque estava convicto que a vossa ligação era verdadeira. É isso? Pois. Eu pensava que aquilo tinha... Mas ela andava-me sempre a dizer, não queria expectativa, não queria expectativa, sem tudo. E eu comecei a pensar, olha, tu queres ver que ela agora chega, ela chega ali ao momento e diz-me que não. E bem dito, bem certo. Pronto. Depois quando disse que sim, foi aquela choradeira toda que a Júlia viu. Foi-se abaixo. Fui, mas também foi bom para ter mais a certeza daquele sentimento por ela. Aqui está o não e agora... E agora vem... Pois, e depois vem o choro. Não, as mãos começam a tremer. Pois. Não, que eu já estava pronto para me vir embora. Eu já vinha para Portugal a nada. Se não me agarrasse, eu já me vinha embora. Quando viu o não, às vezes eu já me vinha embora. E a Karina ali ficou, mas podes me ouvir, mas podes me ouvir. E eu, não, já não ouço nada. Já me quero é ir embora daqui para fora. A rejeição é uma coisa muito complicada, não é? Pois é. Mas eu lá consegui dar bem a volta e disse que íamos ficar amigos e iríamos eventualmente. Ele mesmo assim conseguia ter uma atitude... De crescido. Mesmo depois de ter, não é? Não é verdade. Mas pronto, ia-me gostar as passas do Algarve, mas... Estava apaixonado. Já estava. Ainda estou. Ainda estou. Ah, pois agora como é que esteja. E a Karina, o que é que se está a passar hoje? Hoje estamos muito bem, estamos felizes. Já se vivemos juntos? Sim. Desde que voltámos praticamente. Já não dava para ficar separados. Estivemos, o quê? Uma semana para aí. Por aí, estando. Cada um no seu lugar, mas já não dava. Já estávamos habituados a estar 24 sobre 24 juntos e depois estarmos distantes. Aquilo não fazia sentido. Portanto, foi para a quinta? Sim, fui para a quinta. A nossa quinta, como dizia a Elisa Pagas. Pois, exatamente. Fui para a quinta. E é uma minha existência a dois, para já? É. A dois, não. Temos lá o meu filho às vezes, os cãezinhos. Ah, pois, porque é um filho, não é? Sim. Mas pronto, o meu filho adorou. Aliás, a minha família toda gosta imenso dele. Por isso, correu tudo. Melhor era impossível. Agora, o que é que se falta desenhar aqui? O plano romântico, não é? É verdade. Falta o casamento à séria. O casamento à séria. Está previsto? Está falado. Está. Está palavrado. E há projetos para ampliar a família, ou não? Também está palavrado. Claro que sim. Claro que sim. Foi o universo que nos juntou e a gente espera que o universo também nos traga. É o maior sonho da sua vida. Depois já me posso ir embora, que já vou feliz.